Salve galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal, mais um vídeozinho de GTA RP né cara, um vídeozinho de GTA RP, vídeozinho de qualidade pra vocês assistir aqui na cidade do Brazuca City né. Antes de vocês começarem a assistir o vídeo, peço pra vocês já deixarem seu like e se inscrever no canal, que é muito importante você se inscrever no canal, deixar o like e depois do vídeo já aproveita e já deixa o comentário aí pra tá ajudando nós né, sem moagem. E hoje gurizada, eu fui parado pela polícia, exatamente, hoje vocês vão acompanhar eu sendo parado pela polícia. Salve cria, mano Zé na voz, quem fala com nóis? Fala Zé. Tá só o C aí? É, vou fazer rota de lixo agora. Entendi. Vou fazer rota de lixo agora. Ah, vai fazer lixo? Isso, isso, isso. Conseguiu achar algum veículo aí? Caraca, tem carro explodindo na praça aqui. Caraca, tá explodindo coisa na praça aqui, mano. Vixe, tão matando o povo aqui, viado. Estão explodindo alguma coisa aqui, pô. Na praça aqui, bagulho tá louco. Aí, tá na escuta aí, pai? Ah, vamo lá, vamo lá. Vai achar, mano, vai achar. Alguma coisa nós achamos. Vambora, vambora, vambora. Eita, carai. Foi mal aí, viado. Foi mal aí, viado. O cara roubou minha bike aqui, mano. Vou te roubar não, vou te roubar não, mano. Tá, triculão. É. Sobe aí, sobe. Tu tem corda aí pra me carregar, mano? Oi? Tem corda aí pra me carregar? Pra eu me levar a algum lugar? Porque não tem lugar nenhum pra ir. Não tem como carregar. Não tem como carregar. Ah, tá, beleza. Vai, Liu, vai, Liu. Tem que o cara roubar eu, já ia dar uma picudona, né? Fala, Zé. E aí, velho? Trabalhar um pouquinho. Toma atividade. Tá porra batendo no carro do cara. E aí, me leva no porta-mala. Me leva no porta-mala, hein? Me leva no porta-mala, hein? Esse aí, tá que seca aí. Isso aí? Pior. Eu achei, não, isso aí eu achei na peça, adotei. No porta-mala também, o que que eu faço quando eu vou roubar carro? Entro no porta-mala, ô, dá carona. Aí o cara sai do carro, eu dou citinho. Mas eu não tô conseguindo, pô. Não dá, não dá. Nesse, nesse não dá. Terminei o passe aqui, já. Tamo junto. Já o Ace não sobe. Aliás, o mano que você... É o mano que trocau ideia comigo lá na garagem da peça. Ele que é o 01 que você vai trocar ideia. Qualquer coisa, você me dá um toque. Tamo junto. Vai trabalhar ainda? Não, não, não. Simbora. Ali na garagem, tem a garagem já atrás ali. Terminou o passe. E eu peguei o corte. Era só quatro níveis. Quatro níveis. Quatro níveis pra pegar, irmão. Boa. Daí, você já sabe, né? Tem um Andola se mexendo com a gente. Um gol vai ter Andola mexendo mais não, hein? Não vai ter mesmo, não. Vai matar tudo. Então, ele tava falando comigo ali que tem um cara que tá precisando de gente pra entrar no faque dele, mas se não der lá no barro, mas a gente pode... É, pode. Faque de quê? Não sei, né? Ele não pode falar. Bora lá, vamos fazer o quê? Peripécias, vamos caçar veículo, pôr uma lockpick aqui no bolso. Vou procurar veículo do Tocuma aqui também. Pessoal, esqueci tudo banindo. Vamos passar. Seu funcionário. Dá certo. Bora. Seu funcionário? Sim, sim. Vou rogar por aqui pra ver se tá um ou não. Se calma, não vale nada. E é safe. Vai virar hoje? Uau, hoje eu tô de boa. Você também, né? Também. Eu só preciso trabalhar meio dia. Meio dia às quatro. Tipo... Uau, louco. De boa. Pode perder dinheiro hoje. De madruga eu percebi que o povo fica moscando, tá ligado? Muito moscando. Mas é, pessoal. Tá mais nerdão de madrugada. As horas, pessoal, já mostro que eu gostei. Olha. A pena é que não vale nada. Tá certo. Desgraça. Nossa, sério. Nossa. Ah, eu vi aqui, pô. Ela fica pulando na hora de virar, né? Ah, é. Fica, fica clicando. Estranha, né? Aham, é. Tem que dar a freada, senão ela fica pulando. Se não frear, ela fica pum, pum, pum. Agora, agora, bum, bum, bum. Multado. Bora, bora. Vamos lá. Nossa senhora. Cidadão, desce do veículo aí, com a mão na cabeça aí, os dois aí. É isso, doutor. Vai, 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 desce, desce, desce. Positivo. Show? Encosta ali na parede ali pra gente poder fazer revista ali. Positivo. Vamos lá. Fica com a mão na cabeça aí, show. Posso estar te revistando aí, beleza? O que é isso? Tá gravado? Não, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pode tudo. Chega aí, chega aí. Chega aí. Chega aí, chega aí. Pois não. Deixa eu falar com vocês. A moto é igual, porém não eram os caras né, então tá bom. Deixa eu verificar isso aqui também, continua aí com a mão na cabeça aí você. Eu vou logo avisando pelo doutor, esse lockpick aí é pra estragar meu carro. Atira mano, que que é isso? Entendi, entendi, entendi. Para o pô, o scurse. Havia dois caras com o lockpick de novo, tá difícil na situação hoje cara. Só que ele tá com um carro que toda hora que estraga meu carro. Esse aqui tá com um LSD. O LSD claro, seu usuário doutor, seu usuário doutor, seu usuário doutor, que é isso? Usuário de droga, ladrãozinho de carro. Que rapaz, é esse caindo nesses trem não. Mas o que que tá fazendo com o lockpick? Ué, minha moto direta, eu perco a chave do carro. Eu tenho curso aí. Eu tenho curso aí, curso de lockpick. Não, não. Foi, pô, né, Fê, lá no Senok. Senok, lá no Senok. O que que eu vou gastar? 50,00? Pra um cara passar o lockpick pra tirar minha chave de dentro. O cara cobra 300, conta pra fazer uma chave nova, é doida. É, rapaz, nem que vocês compraram aonde esse lockpick aí? Eu? É. Eu comprei lá do curso, o curso vende. Entendi. O curso vende esse lockpick. Entendi, cara, vende. Sei lá o que você tá achando, deve tá achando que eu tinha algum bobo aqui, né, pra você. Negativo, senhor. Se eu pudesse mostrar o diploma pra você, eu mostrava. Porque tem muita gente. Tem diploma no meu bolso aqui, ó. Deixa eu ver o que consigo fazer com vocês aí. Calma aí. A senhora de diploma aqui, ó. Não, mas por que que nós foi parado? Eu não entendi, senhor. Só por respeito, por respeito. Não, tudo bem. Eu vou explicar pro senhor. A gente veio numa ocorrência de disparo de arma de fogo. E quando a gente chegou aqui, falaram que era uma moto robozona com indivíduo camisa vermelha. E aí vocês passaram aqui. Ai, que complica. Que merda. Logo na hora. Teve alguma coisa? Logo na hora. Vocês tomaram o famoso devorador, né? Na hora errada. Na hora errada. Afasta aí, afasta aí que ele já vai te dar atenção já. Que merda, hein. Então, procedimento é o seguinte, cara. A gente vai ter que levar vocês presos. Por quê? Presos, doutor? Fazer a apreensão dos itens aí. Negativo, doutor. Boa. Você ter feito um curso e pra eu estar usando itens ilegais, cara. Isso daqui não é um item ilegal? Positivo, item ilegal. Negativo. Se o senhor pegasse a gente com mais de um, assim, com várias variedades, aí sim. Mas a gente já te explicou a situação em qual que é o motivo que a gente tá andando com esse item aqui na mochila, né? Negativo. Igual a droga, por exemplo, que você só tá com uma, aí você pode ser o usuário. Agora se tivesse... Negativo, senhor. Então por que os amigos do senhor parou a gente e liberou? É, tem várias de vocês aí que já pararam a gente. Entendeu? Já parou e liberou. Eu tenho um amigo aí na corporação de vocês que eu sei que ele anda com isso, doutor. Ele anda porque caso o carro... Você quer fazer uma denúncia então, dão... Denúncia não, senhor. Tô entendendo o motivo que o senhor tá querendo aprender. O que que a gente faz com esses caras aí, ó? Geralmente, geralmente é o seguinte, né? Geralmente o que ajuda na gente, sabe aí, é onde eles arrumaram a lockpick, entendeu? É, então. Mas eles não tão querendo colaborar e falar o que fizeram com a lockpick. Ué, mas e que que leva o senhor a falar que a gente tá mentindo? Não tô entendendo, senhor. Com todo respeito, é lógico, mas não tô entendendo o senhor, tá contradizendo a minha palavra. Você tá apontando um item ilegal. Eu já falei pro... A gente já falamos aonde a gente conseguiu aí. O senhor não quer acreditar e quer acusar sem tá acreditando, né? Assim tá bem, não. Com todo respeito, é lógico, né? Eita porra! É que tava roubando aí, tava roubando a GTM aí. Olha só, senhores, olha só, vou abrir o jogo aqui pros senhores, tá? A lockpick, o que acontece com a lockpick? A lockpick aí, na lei da cidade, ela entra como um porte ilegal de arma leve, entendeu? Por quê? Porque com a lockpick, você é capaz de furtar o bem de alguém, correto, seus companheiros? E eu posso abrir meu veículo quando eu perco a minha chave. Digamos que eu entenda vocês aí que tu tá com o lockpick aí porque tu tá perdendo a chave, etc. E cada um tá com... Ô, louco, já gastei mais de mil reais só fazendo chave, doutor. Só que aí, o que eu ia perguntar pra vocês aí? Onde vocês compraram essa lockpick aí? Só isso. Aí vocês vão entregar a lockpick pra gente e vocês estão liberados. Mas, cara, só dá pra liberar vocês mediante informação, tá ligado? Sem informação não. Ué, e a gente falou, a gente falou, a gente fez o curso, no próprio curso a gente comprou a lockpick aí. É, no curso lá saiu o velho, doutor. Entendeu? Ah, entendi. E a montagem foi aonde, então? Na casa de vocês, então? Montagem? Não, é um doutor. Que montagem? O curso do ferro velho, é onde que é esse ferro velho aí? É no ferro velho, não tem muito que esquecer. Qual que é o local? É o único ferro velho aqui na cidade. Você foi lá, então você tem que saber onde é, cara. Deixa eu, posso ver o GPS ali na moto? Ah, não, acho que tem aquele no celular, deixa eu ver. Dispara aqui na lojinha, ô. Vai pegar, vai, vai, ele vai pegar a informação aí com o GPS e vai apreender aí o lockpick dos dois aí. Ó, deixa eu ver aqui no celular. E outra coisa, eu vou botar emprego de gari ali, doutor. E outra coisa, eu vou botar emprego de gari, deixa eu verificar aqui. E aí já tá, o aviso já foi dado. A próxima vez que a gente vai pegar vocês aí com cada um com o lockpick dos dois. Você vai reconhecer o local, viu, doutor? Tem um ferro velho gigante. É um ferro velho perto da onde que você falou? Do gari. Perto do emprego de gari. Tio, desde agora o revistado, né? Tem algum, tem algum... Você toma cuidado que isso aí que tá na sua perna é um simulacro. A polícia pode te parar toda vez que vê isso aí, beleza? Fechou. É um simulacro de arma de fogo, né? Tranquilo. Então é o seguinte, então é lá perto do emprego de gari, é um ferro velho. Positivo. E com quem que vocês fizeram o curso lá que vocês estavam falando aí? Ele não citou o nome dele, viu? Você não tem nem a... É um curso legal ou ilegal? É um curso legal, mas ele não citou o nome não. Então como é que você tem o nome da pessoa que aplicou o seu curso? É? Acabei de falar que eu não tenho, cara. Estranha, hein, cara? É um curso legal ou não tem o nome do professor? Ah, bom, eu não lembro de todos os professores que eu já tive na minha vida, né? Entendi. A gente chamava ele de barbudo, cara, aqui, ó. Até porque os itens pra formar uma lockpick, né? Não são fáceis de conseguir. Precisa de... Ah, doutor, é uma chave. Entendi. É, lá, gente... Legalmente concedidos. Tá com o disparo aqui do lado. E ferro velho também não é um local apropriado pra um curso, entendeu? Faz o seguinte, cara. Foi aí que a gente assou pra fazer o curso, né? Vocês falaram a informação pra gente, né? Vai entregar aqui pra mim, aqui, ó. Positivo. E aí a gente tem o RG de vocês aqui, cara. Próxima vez que vocês forem pegos, esses vão ser presos e vão tomar a pena dobrada, beleza? Beleza, doutor. Porque vocês vão estar a segunda vez exportando esses legais. É aí, Steve, só contra o lockpick. Peraí que foi pra mim, tem que ir, Steve. Só pra mim, tem que matar aí. É um pra cada um, é um de cada. Vai entregar aqui pra mim, ó. Recebi aqui, ó. Vem aqui, vem aqui, soldado. Toma aqui, ó. Vamos querer alguma coisa aí, rapaziada? Tão tranquilo. Aqui tem de tudo, velho. Pode querer? Tão tranquilo, Pius. Acabamos de perder aí. Tô aqui na sua rua, em sumista granja. Venha conferir. É as horas enviadas. Eu falo pra você visitar a polícia, você sempre vai aí em cima, cara. Eu já falei pra você perder essa mania, cara. Tem que fugir de problema, mano. Você que marcou aí? Não. E esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal. Mandar pra aquele amigo seu que curte jogar um RPzinho, né? Não perde sua oportunidade de mandar pra ele, porque... Porque tem que mandar pra ele. Senão eu vou socar a mão por essa tela na sua cara aqui, se você não mandar esse vídeo pro seu amigo mais legal. Deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo de RP. Fui!